Olá, eu sou Fábio Feijó, secretário-executivo de Comércio, Serviço e Inovação da SDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Eu estarei participando do 12º Congresso de Provedores de Internet, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, aqui no Centro de Eventos do Ceará. No dia 12, às 11 horas, eu iria apresentar como o fortalecimento da educação é importante para todos os agentes da cadeia da TIC, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Nos vemos lá. Vamos lá? O que é o que é o que é?